Olá, tudo bem? Eu sei que você estava procurando no Google ou até mesmo aqui na plataforma do YouTube, ali naquela lupinha, quais são os chás que você não deveria tomar agora na sua gravidez, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, e eu espero poder te ajudar bastante, colaborar para que você se sinta um pouco mais segura em relação a quais chás você pode e quais chás você não pode tomar na sua gravidez. Eu sou a Lúdia, eu sou doula, sou aqui nesse canal, a sua educadora perinatal, alguém que trabalha trazendo aqui para você informações de qualidade baseadas em evidências científicas. No final, você pode dar uma olhadinha lá embaixo na descrição desse vídeo, e você vai encontrar as fontes de onde eu estou trazendo essas informações aqui hoje para você, também vai encontrar uma lista por escrito de tudo isso que eu estou falando aqui no meu blog, melhora-suagravidez.com, que você pode acessar hoje ainda, depois de assistir aqui o vídeo, e encontrar muitas informações não só sobre os chás proibidos e permitidos na gravidez, como outros assuntos muito interessantes. a gente já fala lá sobre varizes, dor no pé da barriga e outros desses perrengues que você pode estar vivendo aí na sua gravidez, e também já temos alguns posts sobre os meses de gestação e alguns sobre semanas de gestação, estamos providenciando e fazendo cada vez mais conteúdo aqui para você. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, e eu tenho certeza que daqui a pouco você vai dar um joinha nesse vídeo. Bom, vamos para a lista de chás daqueles que são os mais assim perversos, tá? Os proibidões, completamente proibidões mesmo, que a gente já tem certeza que é melhor você evitar, sabe por quê? Não é porque é natural, que dá lá no quintal da sua casa, que você planta aí naqueles cachepozinhos assim, na sua pia da cozinha, que você cuida e rega com tanto carinho que você tomava antes de estar grávida, que não vai fazer mal na gravidez, tá? Então não é porque é uma plantinha inofensiva que você colhe ali, que tem problema nenhum você continuar tomando o chazinho. Daqui a pouco eu vou te explicar o que os estudos dizem sobre os chás, mas esses daqui é assim, evite completamente. Tá bom? Então esses são proibidões mesmo. Então a gente tem a dona Arruda, tá? A Arruda que todo mundo fala aí, que é muito boa, protetora e tudo mais. O chá de Arruda de verdade pode ser muito benéfico para você antes da gravidez, mas durante a gravidez, eu vou ler aqui para você algumas coisas que ele pode causar. Ele pode causar o aborto por conta da presença do Ascaridol, tá bom? Então o excesso pode provocar intoxicação, levar a infecções intestinais, problemas no funcionamento do seu rim e também problemas hepáticos, tá bom? Então problemas no fígado. Então tenha muito cuidado com o chá de Arruda, mesmo que ele seja um anti-inflamatório maravilhoso, que é muito recomendado antes da gravidez, cuidado com ele durante a gravidez. Outro chazinho que todo mundo adora, eu amo um chazinho de hortelã, ainda mais colhidinho ali na hora ali, ó, na minha hortinha, cheiroso, gostoso, delicioso, era o chazinho da vovó. Ai, que delícia, a vovó preparava aquele chazinho, colocava um açúcar assim e ficava muito docinho, muito gostoso, é ótimo, antes da gravidez. Durante a gravidez, ele pode até ajudar, né, no sistema digestivo, nos enjoos, e aí ele entra nessa lista, por quê? Algumas pesquisas científicas estão mostrando que grandes quantidades desse chá de hortelã podem estimular contrações uterinas, tá? Então pode também causar o aborto, e por mais que ele pareça inofensivo, ele pode reduzir a produção do seu leite. Então se você quer muito amamentar, tem que tomar cuidado com o chazinho de hortelã, tanto agora na gravidez, quanto depois também no seu pós-parto. Então evita, especialmente também se você já estiver amamentando ou pretender amamentar, tá bom? Outros aqui que entram nessa lista, e eu vou te explicar porquê, mas são queridinhos nossos, né? Pra nós do Brasil, eu moro no Japão atualmente, mas a gente gosta muito. Meu avô preparava toda vez também que eu ia na casa dele, ele sabia que eu gostava muito, é o chá mate, eu amo chá preto, e o chá verde, que é extremamente famoso e consumido no Japão inteiro. Qual é a característica desses três chás? Tanto o mate, quanto o preto, quanto o verde, eles têm, se você olhar na embalagem, você vai olhar lá e tem escrito assim, camélia cinesis, tá? Então é camília com dois L's, cinesis. Tem essa erva? Evite, tá bom? Todos os chás com essa erva, por quê? Eles entram aí no seu corpo e aceleram demais o metabolismo, e a gente não quer um metabolismo acelerado na gestação, a gente precisa de algo equilibrado na gestação. Então na gestação, nada que faça você acelerar demais o seu metabolismo, que faça você soltar demais o seu intestino, tudo isso pode ser prejudicial, tá bom? Então, eles têm muita cafeína também, a gente tem vídeo com a nossa Nutri, e eu acho que eu fiz com ela uma live, algum tempo atrás, sobre cafeína também, durante a gestação, eu vou deixar aqui na descrição, acho que você vai gostar também de assistir, tá? Então, é melhor evitar a cafeína na gestação, você precisa cortar completamente, evitar completamente esses que têm a camélia cinesis. O chá de canela, lindo, delicioso, amo um bom chá de canela. No Brasil, a gente não encontra o pau de canela de excelente qualidade, que, nossa, é top, mas vai que, né? Então, o melhor é você evitar o chá de canela até as 37 semanas. Depois das 37 semanas, tudo bem, já não tem perigo mais de aborto, nem de parto prematuro, aí você pode investir num chazinho de canela, tá bom? Ele é delicioso, ele tem inúmeras propriedades para a saúde, só que ele é uterotônico. O que significa isso? Promove contração dos músculos uterinos. Termogênico também, acelera o metabolismo, e isso aumenta o risco de aborto. Então, tomar esse chazinho de canela durante a gestação pode trazer riscos para você, é melhor não tomar o chá de canela na gestação. Chá de alecrim também é outro proibidão, por favor. Por quê? Ele tem aí alguns compostos também que, assim como a canela e os outros, estimulam a contração do útero, que a gente não precisa durante a gravidez, tá bom? Lá no finalzinho, você vai precisar das contrações para ter a dilatação do colo do útero. Mas é lá depois das 37 semanas. Aí sim, existe um chá que a gente utiliza um galinho de folhinha lá de alecrim. Mas antes disso, não, por favor, tá bom? Então, pode provocar aborto espontâneo, pode provocar hemorragia uterina ou parto prematuro, a gente não quer isso. E a senhora assistindo esse vídeo aqui, tá, sei lá, de 36 semanas, e fala, ah, eu tô tão ansiosa, quero entrar logo no trabalho de parto, então eu vou tomar o chá de alecrim. Não faça isso, minha querida. Você pode provocar o parto prematuro, um bebezinho indo para a UTI não natal, várias questões na sua gestação, que não são legais. Mas vamos esperar as coisas acontecerem naturalmente? Assiste os outros vídeos aqui, você vai ver que eu estimulo você a esperar com paciência, como controlar a ansiedade. E a gente tem também, se você é aluna, né, do Tem Uma Boa Hora, você já sabe os caminhos para controlar, para gerenciar a ansiedade, os 10 passos que a gente faz do Revitalize, você vai se acalmando, e você também tem acesso à nutricionista, que você pode fazer perguntas para ela, lá no nosso grupo fechado do WhatsApp, onde você pode perguntar, esse chá que nutre pode, não pode? Qual a quantidade? A gente também já tem uma aula gravada com ela. Então, para a gente aprofundar esse assunto, seria interessante você também conhecer, o Tem Uma Boa Hora, vai ter link lá na descrição. O chá de sene, o chá de sene, ele é muito utilizado assim, comeu demais, está empanturrada, está sentindo a barriga muito cheia, a mulherada vai lá e toma chá de sene para ter caganeira. Gente, eu fico me perguntando, quando minha tia tomava chá de sene, eu falava, quem em sã consciência, estimula uma caganeira? Mas é a mesma coisa de quem enfia o dedo na garganta, come demais, vai lá e vomita. Então, ele é super famoso entre as mulheres, ele é um chá emagrecedor, mas na gravidez, não. Gravidez não é momento de fazer dieta, não é momento de fazer detox, não é hora de tomar chá de sene. Ele tem essas propriedades que soltam o intestino, que dá essa diarreia. Não é recomendável para você na gravidez, pode causar contrações involuntárias do útero, além da diarreia. A diarreia pode desidratar você e o seu bebê, então, nada de chá de sene. O chá de boldo. Antes da gravidez, a gente até usava o chá de boldo quando tinha aquela indigestão, ficava ali com aquele estômago pesado. Agora, na gravidez, você vai evitar, tá bom? Ele possui uma substância super tóxica, chamada ascaridol, que é abortiva. Então, muito parecido ali com o alecrim. Assim, tomar esse chá na gravidez, nem pensar, tá bom? Chás permitidos para grávidas. Agora, você está assim. Qual que eu vou tomar, então, Lud? Sobrou o quê? Gente, tem uma lista enorme que dá para você tomar ainda. As libélulas do Tenha Uma Boa Hora têm acesso a uma lista de chás que são ótimos antes de dormir. Na aula com a Nutri, também, ela deu exemplos e mostrou os chás que são ótimos para a gestação. A gente tem um e-book chamado Gestante Bem Nutrida, onde tem receitas e onde ela ensina algumas coisas relacionadas a isso. Então, você vai ter os links aqui embaixo para você tirar a sua dúvida e saber como que funciona o programa Tenha Uma Boa Hora. Agora, falando sobre um estudo muito importante. Esse estudo também eu coloquei no artigo do blog. Inclusive, eu estou com o artigo aberto aqui na minha mão. Por isso que eu estou olhando aqui embaixo no celular para trazer as informações para você, tá? Um artigo muito interessante que eu encontrei fala o seguinte. Para você limitar a sua ingestão daqueles chás que são permitidos, tá? Os permitidos, você vai limitar a sua ingestão a duas ou três xícaras por dia. Então, não há evidência de que exista um dano decorrente de você tomar de duas a três xícaras por dia dos chás que não são proibidões, tá? Então, lá no blog você encontra alguns desses chás e no programa Tenha Uma Boa Hora e as Libélulas têm acesso a muitos outros que também são seguros e também tirar dúvidas com a nossa Nutri no nosso grupo fechado do WhatsApp. Espero ter ajudado você. Faz uma xicrinha de chá. Estude bastante, não só sobre os chás proibidos e permitidos na gestação. Vem comigo. Fica aqui que a gente está sempre trazendo um estímulo para você começar a sua jornada. Você começa com essas dúvidas que parecem, assim, aquilo que é mais importante e depois você vai percebendo que existem outras coisas para você entender, para você aprofundar e para você cuidar da sua saúde e do seu bebê. A gente aqui quer que você tenha uma gravidez dez vezes mais saudável fazendo dez passos que são imprescindíveis diariamente. Um deles é tirar aquilo que te faz mal. Então, vamos fazer uma limpeza aí em casa, tirar da nossa frente aquilo que está fazendo mal em relação aos chás e também temos outras coisas que a gente precisa gerenciar. A ansiedade, o estresse. Então, se você quer saber mais como ter uma gravidez dez vezes mais saudável, também tem um link aqui na descrição para a gente se conhecer melhor lá no programa Tem Uma Boa Hora. Eu espero você lá do outro lado. Um beijo e até a próxima. Tchau!